Em 1912, 29 dias após o naufrágio, foi lançado o primeiro filme de drama. Atlantic de 1929 foi um dos filmes mais caros de sua época. Em 1943, foi lançado um filme encomendado pelo ministro da propaganda nazista. No entanto, ainda na produção do filme, o diretor original foi preso e interrogado, por fazer críticas aos esforços de guerra alemão. Posteriormente ele foi encontrado enforcado na prisão. O filme de 1953 ganhou um Oscar por seu roteiro. Um dos filmes britânicos mais caros já lançados foi o de 1958, recebeu muitos elogios dos críticos e venceu um globo de ouro. Em 1996, foi lançada uma minissérie de TV, que retrata a história de um amor proibido. O filme de James Cameron foi acusado de plagiar essa minissérie.